Eu ia fazer isso no final do programa, mas já que a gente tá no papo... Ah, meu Deus, eu vou chorar a hora de manhã. Não, já que a gente tá no papo, é... Primeiro, eu sei, primeiro, ele acaba de ter uma filha, né, Maria Guilhermina, de Guadalupe, né? Aí eu abri no presente. E essa aí é pra Maria Guilhermina, né? Pra dizer, olha, bem-vinda, e que teve aí um momento bem difícil, né? Aqui eu mostro. Aí tira o resto. Olha que coisa linda. Aí tira o resto. Ah, uma naninha, olha que delícia. É naninha. Uma naninha. Uma naninha. E aqui uma medalha, o que que tem aqui dentro? De Nossa Senhora Aparecida. Eu tava comentando com a Ana agora há pouco, né? A gente tem duas meninas, a gente já tinha dois meninos. Isso. E a gente se abriu a vida, então a gente resolveu ter mais filhos, os filhos que Deus mandasse pra gente. E a gente queria muito ser pai de menina também. Então lá em Aparecida, a Letícia pediu duas meninas, ó. Aquele lá, o mais novinho, é o Gaspar. Ali a Madalena tá na cama, então o papai do céu mandou primeiro a Madalena. A Madalena e mandou agora a Guilhermina. A gente tá muito feliz com a chegada dela. E ela já chegou trazendo muito amor e vários amigos nos procurando, porque ela nasceu com problema no coração. Então amizades que estavam... Ela operou assim que nasceu. Operou com duas horas de vida. Tá bem. Veio com uma missão. Uma das coisas que a doença dela tem é um coração aumentado. Então eu sempre tô rezando pra que esse coração aumentado já venha com muito amor, muito amor por Deus, muito amor pelo próximo, que ela venha ensinar a gente a amar mais ainda. E eu soube que ela já saiu do hospital e eu já fiz... Ela tá no hospital, ela saiu da UTI, mas saiu... Saiu da UTI e já tá podendo mamar. É isso, que já é um... E tem uma coisa incrível que acontece, que quando ela mama, a saturação de oxigênio dela sobe. E os médicos não acreditam, porque geralmente com paciente cardíaco neonatal assim, é um esforço mamar. Então o normal é que ela fique cansada e a saturação caia. Quando ela vai pro colo da mãe, pro peito da mãe, a saturação vai lá em cima. Sabe, é o amor mesmo assim. É o colo de mãe. Sem explicação. E esse aqui é pra você levar lá pra sua casa. Vou te dar que ia ser pesado. Depois você põe aí, pronto. Aí. Posso abrir? Pode, deve. Eba, nossa, que pesado. O que será que eu ganhei? Ai, que lindo. Olha lá. São José. São José, que você é o... Obrigado, meu paizinho São José. É. E o menino Deus. Obrigado. Que coisa linda. Obrigado. Obrigado, obrigado. E a gente queria te dar esse carinho aí. Poxa, muito bom. Porque, e é exatamente por tudo isso, eu acho, né, que eu fiquei muito emocionada em saber que você viria aqui, né, por tudo que você representa, né. Eu acho que o mundo precisa de pessoas que creiam, né, que possam distribuir o amor, que é de amor que você tá falando aqui agora, né. O amor, o bem, o bem querer ao outro, né. O amor, o bem, 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 o bem.